Cheguei naquele cabaré, avistei logo a moça Com cabelo longo e loiro, batom vermelho na boca Foi amor à primeira vista, já fiz logo a proposta Quer ir embora comigo, minha casa vai ser nossa Ela meio que assustou, pensou um pouco e aceitou Foi aquele dia mesmo que suas malas arrumou Chegando na minha casa, falei não repare tá É uma casa muito humilde, mas amor não vai faltar Ela disse, tudo bem, desde que não falte nada Cigarro, bebida, minha comida e também roupa lavada Fiz tudo que ela queria, algum tempo se passou Daí, um certo dia, a decidida me falou Vou voltar pro cabaré, vou voltar pro cabaré Aqui não é vida pra mim, minha vida é o cabaré Vou voltar pro cabaré, vou voltar pro cabaré Vou voltar pro cabaré Aqui não é vida pra mim, minha vida é o cabaré É o além na voz Cheguei naquele cabaré, avistei logo a moça Com cabelo longo e loiro, batom vermelho na boca Foi amor à primeira vista, já fiz logo a proposta Quer ir embora comigo, minha casa vai ser nossa Ela meio que assustou, pensou um pouco e aceitou Foi aquele dia mesmo que suas malas arrumou Chegando na minha casa, falei não repare tá É uma casa muito humilde, mas amor não vai faltar Ela disse, tudo bem, desde que não falte nada Cigarro, bebida, minha comida e também roupa lavada Fiz tudo que ela queria, algum tempo se passou Daí, um certo dia, a decidida me falou Vou voltar pro cabaré, vou voltar pro cabaré Aqui não é vida pra mim, minha vida é o cabaré Vou voltar pro cabaré, vou voltar pro cabaré Aqui não é vida pra mim, minha vida é o cabaré Vou voltar pro cabaré, vou voltar pro cabaré Aqui não é vida pra mim, minha vida é o cabaré Vou voltar pro cabaré, vou voltar pro cabaré Aqui não é vida pra mim, minha vida é o cabaré É o além na voz Vou voltar pro cabaré, vou voltar pro cabaré